E eles vão se pegando em frente às tribunas sociais, o Amparo Roderick livrou um corpum de luz de vantagem, Reitor em segundo, lá por dentro, boom, mas tipo, cá por fora é o que mando? Cruzam a faixa final, Amparo Roderick, depois Reitor, lá por dentro, boom, mas tipo, cá por fora é o que mando?